Você foi impactado por uma visão aonde figurou um bando de andorinhas? Tem um internauta que sim e compartilhou conosco, diz o seguinte. Bom dia, Elias. Hoje de manhã cedo fiquei sentado no jardim da minha casa meditando. E de repente aparece andorinhas voando em círculos perto de mim. Ficou dando várias voltas. Mas acredito eu que deve estar trazendo mensagens. Qual o significado espiritual receber visitas de andorinhas na vida desperta? Bom, você está meditando, você está espiritual, você é espiritual. E é claro que você, enquanto faz isso, produz uma aura diferente, mais uma aura positiva. Você pode sonhar com andorinhas voando, fazendo círculos. Você pode visualizá-las na vida desperta. Por que você visualizou esse evento e não sonhou? Porque você está caminhando para um processo de desenvolvimento bastante acelerado. E tudo aquilo que você faz espiritualmente realmente está tornando você melhor e maior. Então, as informações para você não precisam vir pelo subconsciente, pelos sonhos. Podem vir dessa forma mesmo. Trazendo sinais para você no cotidiano. As andorinhas, elas podem ser associadas a um verso de uma música. Uma andorinha voando sozinha não faz zerão. Porque está no inconsciente coletivo. Qual é o histórico? Qual é a historinha? O que que ganhou notoriedade que passou para o inconsciente coletivo relativo às andorinhas voando em grupo? Em bando? Trabalho em equipe. Então, nós só temos atualmente, pelo menos do meu conhecimento, é esse ditado antigo que uma andorinha voando sozinha não faz zerão. Então, é esse o conceito que você deve ter consigo. Você deve atuar, tomar as suas decisões, ciente de que uma pessoa não pode fazer nada sozinha. Ninguém consegue nada sozinho. Isso não existe. Ser humano não tem independência. Porque se o Criador desse independência para o ser humano, ao final eles se tornariam demônios insuportáveis. É a dependência que nos faz ser benevolentes uns para os outros e cooperativos. E você precisa pautar-se por esse preceito divino aí, do trabalho em equipe, para que você tenha sucesso. Nesse momento, talvez pareça não fazer muito sentido. Mas lá na frente é que você vai colher os frutos de ter levado a coletividade em consideração. E isso pode se tratar da vida profissional, da vida familiar, do entorno comunitário. Você precisa ter essa noção e tomar as decisões pensando sempre no bem comum. Um, nunca se veja como peça única aí, tá? Mas como peça integrante de um todo. Um todo aí que deve se comportar de acordo com o que o Todo Poderoso espera. Nem todo, todo se comporta dessa forma. Mas, se nós fizermos a nossa parte agindo positivamente, a chance será muito maior, pode ter certeza. A chance de sucesso de um grupo. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder um comentário seu. Porque se você chegou no meu canal, então você já foi impactado positivamente. As coisas negativas começam a se dissolver, mesmo que eu não responda o seu comentário. Quando você me entrega o seu sonho, quando você comenta, quando você vem em busca de informações nos meus vídeos, você entra para frequências do bem e é impactado de uma forma muito positiva. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube compreende o bem para todos indistintamente. E não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã e divina, você sai sim do meu canal mais poderoso, mais iluminado, mais cooperativo, aí alinhado para o sucesso, pode ter certeza. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.